Presidente, pedi para a Adriana colocar um vídeo rápido aí, é uma situação que aconteceu hoje e todos aqui devem presenciar. Eu recebi isso agora há pouco, que bom né, que o pessoal está fazendo a zeladoria aí, mas o que acontece? Quando idosos, você está passando com um carro aí do lado, eles não têm aquelas telas de proteção que você segura e estilhaça, naturalmente estilhaça, quem já mexeu com isso sabe, quem já presenciou isso sabe, isso não é uma reclamação, é um pedido para o Rui verificar junto à empresa, não é uma possibilidade, porque tem que ser feito, mas eu não sei se isso está no contrato, se estiver no contrato, exigir isso, que a empresa faça essa proteção, porque hoje, eu vou até citar aqui que a pessoa se chama Cleomar, ele estava andando e estilhaça no olho dele, ele está lá no oftalmologista, se ele estivesse de moto ou de carro e esse estilhaço viesse no olho, não sei o que poderia ter acontecido. E perdeu, enfim, perdeu o dia dele, está atrás do oftalmologista, por conta de um detalhe que tem que ser feito, é um pedido que eu estou falando, estou pedindo aqui para a prefeitura, tomar essa providência, porque uma hora, se já não acontecer, a gente não ficou sabendo, vai acontecer. Outra coisa, presidente, um outro assunto, só para finalizar, eu vi o Zezinho, o Tid, eles têm batido, batido não, têm falado muito sobre a saúde aqui da nossa cidade, da nossa região. Por vezes, amigos meus e conhecidos, que são médicos, me relatam que eles não conseguem entrar nas instituições de saúde aqui de Franca, seja privados ou particulares, enfim, não vou generalizar, porque eu não sei quais instituições são essas, mas eles não conseguem entrar. Então, são médicos especialistas, nefrologistas ou urologistas, enfim, eles não conseguem. Então, Franca está perdendo cérebros, está perdendo pessoas especiais que têm condições de revolucionar a nossa saúde e agora eu não sei o porquê, eu não sei se é um protecionismo muito grande, eu não sei se só entra amigo do rei, eu não sei o que está acontecendo, eu não sei se só entra parentes, então acontece. Aí eu lhe peguei e liguei para um amigo meu, que é médico, ele falou assim, Bás, isso realmente está acontecendo, eu sou uma prova viva, eu estou indo para uma cidade vizinha aqui, depois de Araraquara, ali eu não vou citar a cidade, eu estou indo para lá porque eu não consigo entrar na cidade de Franca e ele é oncologista. A gente sabe o sofrimento, quem, eu digo isso com uma tristeza tremenda, presidente, porque eu tive isso na minha família, a minha mãe passou por um tratamento oncológico, eu não posso falar muito senão me vem à mente aqui, tudo que a gente passou e a gente sabe esse sofrimento e a gente sabe que não tem médico-oncologista e a gente está perdendo outro médico porque ele não consegue entrar em nenhuma instituição de Franca, não tem cabimento isso. Então, o que eu ia pedir para o Zezinho, para o Marcelo Tid, para toda a comissão de saúde, até para o Guilherme, o Guilherme Cortez, ele está à frente de uma CPI, ele verificar como é feita as contratações de médicos. Eu não sei, talvez eu faça um ofício para ele, mas a gente precisa saber por que a gente está perdendo cérebros. A gente está perdendo médicos, especialistas, competentes aqui na cidade de Franca porque eles não conseguem entrar nas instituições, isso não tem cabimento, uma coisa dessa. E para quem é do mundo da saúde, basta uma ligação, liga e fala só, acontece isso em Franca? Ele vai falar, acontece, infelizmente acontece. E quem sofre, principalmente com isso, essa leva, essa geração nova que vem vindo, que não consegue. Eles, infelizmente, não conseguem, por melhor que seja o seu currículo, eles não conseguem entrar na saúde franca. É claro que eu não estou generalizando, eu preciso colocar os pingos nos is, mas isso vem em grande parte aqui da nossa cidade e eu preciso saber o que está acontecendo, presidente. Eu preciso ir atrás disso, vou falar com o Guilherme, vou falar com o Marcelo Tite, vou falar com o Zezinho, vou falar com toda a comissão de saúde aqui, para a gente verificar como são feitas essas contratações médicas, porque não pode acontecer mais isso aqui na nossa cidade. Obrigado, presidente.